Muito obrigado, Sr. Presidente. Sras. e Srs. Deputados, o caso Tancos constitui um dos mais alarmantes sinais, infelizmente mais um, da degradação do Estado nas áreas de soberania. Em questões essenciais de segurança e em pilares fundamentais da estrutura do país, quem tem tido a responsabilidade máxima dos destinos deste país tem agido com a responsabilidade mínima neste caso. Politicamente, não há ninguém que não reconheça a esta trama um assunto muito grave que atingiu o coração das prestigiadas Forças Armadas, em especial do Exército, e que até afetou a dignidade dos portugueses. Esperava-se, por isso, que o Ministro da Defesa e o Primeiro-Ministro atuassem com rapidez e agissem com elevação e com sentido de Estado. Mas não. O Governo abandalhou-se. Esta é a palavra, é forte, mas é esta. Fingiu durante muito tempo que não era nada com ele. Não mexeu uma palha. Desvalorizou o assunto, como já aqui foi dito. Comportou-se com leviandade institucional e tratou um assunto de importância extrema, com uma simplicidade suprema. A forma trapalhona como a seguir o geriu foi surreal e até perigosa, pois dirigiu um autêntico míssil à credibilidade do Exército. Se não veja-se, numa primeira fase, também já aqui foi lembrado, o Ministro da Defesa, demitido, veio dizer que não sabia do que se tinha passado. Num segundo ato, veio dizer que, afinal, até poderia nem ter havido furto. Numa terceira fase, já veio dizer que, afinal, houve furto, mas que as armas furtadas eram menos do que aquelas que tinham sido anunciadas. Num último suspiro, já veio dizer que, afinal, as armas que apareceram eram mais do que aquelas que tinham sido roubadas. E foi assim, literalmente com os pés, que este Governo tratou o assunto. É claro que o Primeiro-Ministro podia ter emendado a mão do Ministro da Defesa, mas não foi isso que fez. O Primeiro-Ministro, depois de reunir com as desfias militares em São Bento, assegurou, e cito, que o Ministro da Defesa tinha toda a sua confiança para o exercício das funções. Um mês depois, veio dizer algo ufano, e cito novamente, que da parte do Governo estava tudo feito. A recuperação do material estava feita e o recondicionamento do material estava feito. Como quem diz, assunto encerrado. Não nos incomodem mais. Mas está longe de estar feito. Faltava e falta saber por que razão o Primeiro-Ministro não ordenou um inquérito ou uma inspeção ao que aconteceu, refugiando-se sempre e só no Ministério Público. Falta saber o que disse o Chefe do Gabinete, do Ministro da Defesa ao Ministro da Defesa, e já agora falta saber se o Ministro da Defesa disse alguma coisa ao Primeiro-Ministro sobre aquilo que eventualmente teria ouvido do Chefe do Gabinete. E depois, falta saber ainda, agora já não falta, agora até já se sabe, quando é que era intrincheirada e sepultada aquela metáfora do Primeiro-Ministro que dizia que tirem lá os cavalinhos da chuva porque o Ministro da Defesa não vai ser demitido. Azar dos azares, porque logo a seguir choveu e os cavalinhos ficaram à chuva, o Ministro foi demitido e o SEM também acabou por ser demitido. Depois desta varridela, Srs. Deputados, para isolar e, digamos, sitiar o problema, o Primeiro-Ministro entende que já resolveu tudo. Mas não resolveram. É preciso saber como é que este material desapareceu. É preciso saber como é que ele foi encontrado. É preciso saber que uso lhe foi dado. Com que objetivos ele foi furtado. É preciso saber se ainda há ou não há armas à solta. E é preciso saber porque é que o ex-secretário-geral do Sistema de Informações da República e a secretária-geral do SIS souberam deste assunto através dos jornais, numa bizarria como nunca se viu. Como é que o Primeiro-Ministro e o Ministro da Defesa não informam estes dois órgãos supremos responsáveis pela segurança nacional de um furto de armas letais. E, por último, Srs. e Srs. Deputados, é preciso também saber o que é que pensa o novo Ministro da Defesa deste caso e o que é que tem a dizer sobre a demissão do SEM e sobre, termino já, Sr. Presidente, sobre a demissão do SEM e sobre as razões que invoca. Sem suma, Sr. Presidente, mesmo para acabar, para o PSD é preciso apurar politicamente tudo até às últimas consequências, de alto a baixo. Doa a quem doer, sem contemplações ou complacências e sempre em busca da verdade e da dignidade das instituições e do país. Muito obrigado. Muito obrigado.